Boa tarde. Agora não teve jeito, chegou a minha vez. Na verdade, eu pedi para falar por último que eu sou uma jornalista super tímida. Quando eu fui fazer comunicação, ninguém entendeu como é que eu ia fazer jornalismo assim. Mas, enfim, eu sou jornalista do Outra Saúde. A gente não faz exatamente divulgação científica, ou não apenas isso. Mas vou contar um pouco da nossa experiência, porque eu acho que tem elementos na nossa atividade que podem ajudar a pensar na divulgação científica também. Eu não sei se vocês todos conhecem o site, porque ele é bem recente, foi lançado em fevereiro, tem seis meses só. Mas é um site jornalístico vinculado a outras palavras, que esse, sim, é o site maior, mais conhecido, mais antigo. Mas é um site temático vinculado a outras palavras, com o tema da saúde. E nossa intenção é melhorar a qualidade da informação sobre saúde na população. Não só furar a bolha, mas em formar a própria bolha também, em formar a militância mesmo pelo SUS, que a gente acha que faz falta. Hoje de manhã... Eu esqueci o nome da editora do Globo, que estava aqui, do Caderno de Sousa, a Cláudia. Deu alguns exemplos de matérias relacionadas à ciência e também à saúde, que ficam dispersas em várias editorias. E é assim, em todos os sites, em todos os jornais, é característica deles mesmos. Tem matéria que sai... Os cadernos de saúde normalmente são mais relacionados a bem-estar, doenças e tal, ou então o fado de fila no SUS, que a saúde pública é uma porcaria. Mas aí questões relacionadas ao financiamento da saúde, quando aparece, fica lá ou em política, ou em Brasil, ou em economia, fica tudo meio desconectado uma coisa da outra. E a gente achava importante ter um lugar que colocasse todo esse tipo de conteúdo próximo um do outro, e mais contextualizado. E aí, como que a gente faz isso? Uma coisa que a gente faz e que é importante é reunir o conteúdo que já existe no site. O conteúdo legal sobre saúde, produzido em outros veículos independentes da chamada mídia alternativa, que a gente acha bons e a gente reúne. Obviamente, não dá para a gente sair republicando conteúdos bons de veículos comerciais, então a gente tem essa restrição. Outra coisa é produzir conteúdo próprio também. A gente também faz reportagem, menos do que a gente gostaria, porque somos poucas pessoas. Nossa equipe também é... Nós somos duas pessoas, na verdade, só, que têm outros trabalhos em paralelo. Então, duas meias pessoas. Na verdade. Mas a ideia era que a gente conseguisse fazer toda semana uma reportagem muito longa, investigativa, legal. Enfim, a gente conseguiu durante alguns primeiros meses, mas às custas da nossa própria saúde. Eu fui parar no hospital, trabalhando 16 horas por dia. Tem que diminuir um pouco. Mas, então, ter o conteúdo próprio e replicar e reunir as notícias que saem em outros lugares é legal, mas também não é, assim, nenhuma grande novidade. Também a gente acha que não dá conta. Por quê? Tem coisas muito legais que saem na mídia comercial também. É isso, né? A gente tem gente para caramba para fazer e, quando se propõe a fazer coisas legais, saem coisas boas, que a gente não tem como botar lá. Tem coisas que não são boas, que saem na mídia comercial também ou até na independente, que, às vezes, o conteúdo não é bom, mas aquele tema é interessante, a gente tem que estar por dentro também. E tem outras coisas que nem são propriamente reportagens, mas são temas que a gente tem que estar atentos. Acho que já ficou... Não falei, mas acho que já ficou claro que a gente é um site que se posiciona em favor do SUS, enfim. Mas que a gente que luta pelo SUS tem que ficar atento, por exemplo, às movimentações do setor privado. E como é que a gente faz isso? Fazendo matéria sobre isso, tem que fazer e a gente eventualmente faz, mas também acompanhando no dia a dia as coisas que saem lá nas associações e nas federações relacionadas aos hospitais privados, às organizações sociais, aos planos de saúde. A gente tem que ficar atento também. Como a gente consegue conjugar tudo isso? Colocar junto... Como as pessoas conseguem se formar a respeito de tudo isso? Vai ficar todos os dias gastando 50 horas da sua semana. Lendo todos os jornais, tudo que sai nos sites, vendo televisão, pegando todos os sites do setor privado para depois fazer todas as suas atividades no seu dia, não dá. Então, por isso, a gente começou a fazer isso. A gente faz esse trabalho e entrega isso mais chegado para as pessoas. E aí, essa é a terceira dimensão do nosso trabalho, que é uma newsletter, que é o que a gente mais tem gostado de fazer. Não o que a gente mais tem gostado de fazer, porque a gente gosta muito de fazer matéria. Mas é o que a gente sente que é o mais importante para as pessoas, que funciona da seguinte maneira. A gente passa a madrugada no computador vendo vários sites do Brasil e de fora, funcionando todos os jornalões, alguns sites independentes, todos os sites da Fiocruz, por exemplo, as FAPESP, agentes relacionados à pesquisa. Dá uma geral, dá uma resumida no que a gente acha que está mais relevante para aquele momento, para aquele dia. E resolve jogar isso para as pessoas de alguma maneira. Mas a gente não coloca só o título da matéria e o link. A gente faz um resuminho mesmo das matérias, porque, senão, também não adianta. De qualquer maneira, para a pessoa ficar informada, teria que abrir cada link ali. Então, a gente dá uma resumida, monta uma narrativazinha todo dia, às vezes, conectando uma matéria que saiu aqui com outra que saiu ali, que, às vezes, nem é sobre o mesmo tema especificamente, mas tem alguma relação. Enfim, cada dia é uma narrativazinha em cima daquilo. E, todo dia de manhã, sete horas da manhã, sete e meia, a gente manda esse resumão para os assinantes. Eu acho que é uma coisa que tem funcionado muito bem. A gente tem ficado muito feliz em relação a isso. filma um produto que a gente vê que tem muita possibilidade de ser usado em outras áreas também. Na verdade, o newsletter é um negócio que um monte de gente faz. Quase todos os sites têm. Assinem aqui a nossa newsletter, mas, em geral, a newsletter do site é um resumo dos principais conteúdos produzidos por aquele site. O que a gente faz é diferente. É uma coisa temática, mas vários sites diferentes. Eu já acho que tinha que ter newsletter da educação, da ciência e tecnologia, da cultura e de tudo, porque aí as pessoas não precisam se dar o trabalho de ficar... As pessoas se informam, por exemplo, muito por redes sociais, mas a rede social também tem esse problema que te dá sempre mais do mesmo. Você vai sempre te mostrando tudo que você já... E assim, não. Fica uma coisa mais ampla. Eu acho muito legal. Eu acho que tem muito potencial para se expandir para outras áreas também. Então, isso é um pouco do que a gente faz, mas queria compartilhar também com vocês um pouco das nossas dificuldades. Uma que eu já falei é a falta de gente de pernas para a gente fazer tudo o que a gente acha que seria importante fazer. Mas outra está relacionada com o que você estava comentando de usar bem as redes sociais e tal. A gente sabe muito bem de escrever, fazer matéria e apurar, mas a gente não lida muito bem com a rede social. Então, a gente está tendo que aprender, na verdade, tudo muito na marra e fazendo vários testes. A gente, pessoalmente, não é muito de ficar entrando na rede social. A gente está tendo que aprender a lidar com isso. Realmente faz muita diferença. Porque a gente achou que, no início, só como a gente sabia que era um negócio muito legal e que as pessoas iam gostar, que, automaticamente, elas iam ficar conhecendo. Não é nada disso, né? Óbvio. Mas o negócio de ficar fazendo propaganda não era a nossa. Não era a nossa praia e está tendo que se tornar porque somos duas pessoas para fazer matéria, fazer newsletter e fazer as pessoas conhecerem a gente. Então, todo o tempo que a gente está gostando de usar o Facebook. É engraçado ficar vendo como cada rede vai te dando ferramentas para trabalhar coisas diferentes. A gente tem percebido que, no Facebook, por exemplo, tem sido legal para divulgar os conteúdos mesmo, as matérias. As matérias que a gente faz e que republicam. Mas o Facebook não chama quase ninguém para a newsletter. Não faz diferença no nosso número de assinantes. O Instagram, que a gente fez um mês atrás, achando que ia divulgar mais as matérias, está chamando um monte de gente para a newsletter. Tem várias pessoas assinando a partir do Instagram que a gente vê lá. Mas, então, é isso. A gente só dá conta de trabalhar com essas duas. Eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse fazer um trabalho mais interessante no Twitter, que tem jornalista para caramba no Twitter também. A gente não tem dado conta. Estava falando contigo que a gente gostaria de trabalhar mais com vídeo. Também não damos conta. Eu vi que você tem podcast. Agora eu fiquei ouvindo. Eu acho podcast muito legal. É uma coisa que... Eu tenho esse sonho desde o início da Outra Saúde que a gente devia fazer a newsletter em podcast também para as pessoas irem para o trabalho discutindo, se informando. Mas não vai rolar com a nossa microequipe. várias coisas que a gente gostaria de fazer e não dá conta mesmo. Mas eu acho que é isso. A gente tem que estar sempre de olho no tipo de mídia que existe, no potencial que elas têm. A Cláudia também falou de WhatsApp, que a gente perde um pouco a noção das coisas que circulam pelo WhatsApp. E o outro projeto em que eu trabalho, até vinculado aqui ao Fio Cruz, é um projeto que não é jornalístico, não é de produção de reportagem nem nada, mas que é relacionado à atenção básica. E a ideia é fazer uma amostra de atenção básica, mas que focasse nos profissionais que normalmente não aparecem nas mostras de atenção básica, nos agentes de comunidade de saúde, agentes de endemias, profissionais técnicos, que, quando têm uma amostra de experiências, nunca aparece o trabalho desse pessoal. E aí a gente... Enfim, quando a gente começou a pensar no projeto estava num contexto de desmonte da atenção básica muito grave, estavam aprovando a nova Política Nacional de Atenção Básica e os ACS estavam super sendo jogados para escanteio e a gente queria valorizá-los. E aí a gente começou a pensar como é que a gente ia fazer isso. E aí, conversando com pessoas que trabalham muito com a ACS, eles falaram logo que, tudo o que vocês fizerem, se quiserem fazer mostra com inscrição que precise ser chefista, não sei o quê, mandar documento de Word, esquece, não vai chegar, não vai chegar nunca. Vocês têm que dar um jeito de receber trabalho por WhatsApp, que essa galera, às vezes, nem tem computador, é todo mundo no celular. E aí a gente montou uma plataforma que é mais responsiva, que as pessoas conseguem acessar no celular, mas que, para se inscreverem, também não precisa nem se inscrever na tal da plataforma. A gente tem um número de telefone lá da equipe que as pessoas mandam pelo WhatsApp mesmo, pelo número. E aí pode mandar, não tem que ser tudo escrito, pode ser foto, pode ser áudio, pode ser tudo, aí a gente consegue chegar nas pessoas que a gente está focando. Eu sei que tem alguns projetos de comunicação que usam o WhatsApp bem, o pessoal do Brasil de fato, eu tenho uma colega que trabalha no Brasil de fato, e eles têm uma lista muito grande de gente que se inscreve para receber notícia pelo WhatsApp também. Então, eu acho que é uma coisa também que vale a pena pensar. Bom, na verdade, é isso. Chega. Bati o recorde, viu? Valeu, gente.